Meu caneco! Galera, aqui é o Xinglao E eu acho que vocês sabem tudo que tá rolando aqui no canal Pelo menos em relação a Love Que no caso, é uma personalidade do Smile Que era um stalker maluco Que tava morando na minha casa sem eu saber E galera, o que acontece É que esse cara tinha múltiplas personalidades É uma espécie de doença Onde ele virava outras pessoas sem perceber Uma delas era o Bad Que adorava jogos e me prender Outra é a Love A que tá nesse momento E eu não sei muito bem coisa sobre ela Ela aparece e some diversas vezes aqui do canal Vocês até me perguntam o que ela tá fazendo Mas eu não sei Eu não sei se ela é boa E eu não sei se ela é má A única coisa que eu sei é que é melhor eu ficar de olho Isso porque, galera Algo estranho aconteceu comigo nesses últimos dias Em relação a Love Eu tava aqui na minha casa tranquilo E pela primeira vez tivemos um contato com ela Peraí, peraí Peraí, isso Que porcaria é essa? É Love? Love? Não, 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 não E eu descobri que ela não gosta muito da minha namorada Fernanda Ela rabiscou todas as fotos e cortou a que a minha namorada aparecia Então uma dica que nós temos sobre essa personalidade É que ela se apaixona por youtubers Eu acho que de um jeito bem ruim Agora voltando pro vídeo de hoje Que eu sei que você tá curioso em relação a esse título que eu coloquei aqui no canal Meu amigo Sandega Se você faz parte aqui da Power Gang e vê nossos vídeos Você sabe que o Sandega é meu melhor amigo Ele tá comigo em praticamente todos os vídeos Porém, eu achei essa carta no meio da mochila do Sandega É uma carta da Love pedindo ele em namoro Namora comigo A foto do Sandega E agora vem a pior parte de todas Como vocês sabem, ela já me mandou uma carta dessa Tô chegando, Xing Lau Love? Não Isso é zoeira Isso é zoeira Ela não ia, tipo, aparecer na personalidade do Bad e mandar um negócio desse Mas é lógico que eu não ia namorar com ela Afinal, ela é maluca O único problema é que meu amigo Sandega Ele é meio bobo e ele é gado E simplesmente tem um X marcando o sim aqui Então, Sandega Se você tá vendo esse vídeo, por favor, me diz que Você não aceitou ser namorado da Love Por favor, cara Você não ia fazer isso com a gente Isso seria uma traição Por mais que a Love não tenha feito nada O Smile e o Bad, que são outras personalidades, fizeram Cara, eu tenho que investigar isso mais a fundo Eu sei É... parece besteira, né É... tem muitas chances do Sandega não ter namorado com ela E foi ela mesmo que fez essa armadilha O único problema É que ontem eu fiz essa gravação aqui em casa Galera, aqui é o Xing Lau E o Sandega tá dormindo aqui nesse quarto E ele tá falando com a namorada dele Tá muito... tá muito constrangedor É uma pretendente dele, ó Vamos escutar a conversa Eu só vou desligar sem você desligar Depois a gente vai poder entrar em casa e ficar juntinho de novo Tá, 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 tá Ai, eu te amo muito Eu te amo demais, meu amor Tá apaixonadinho Tá, eu vou desligar então Tchau, Love Peraí Peraí Peraí, peraí Peraí Ele... Ele falou... Tchau, Love Editor, por favor Legenda essa parte Pra todo mundo entender O Sandega falou Tchau, Love Ou eu estou maluco Ele... Ele tá namorando a Love Exatamente Além de eu ter encontrado Essa carta que indica que eles estão namorando Tem essa ligação que eu gravei Ele falou Tchau, Love Ele... Ele é um namorado da Love Não, 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 não Isso não pode estar rolando Eu vou com vocês tentar tirar isso a limpo Será que o Sandega realmente, que é meu melhor amigo Se juntou com a Love E estão namorando E estão tramando juntos Acabar com o YouTube Mano De palhaçada, Sandega Você não ia fazer isso comigo, mano Pô, você é meu melhor amigo Eu vou tentar tirar isso a limpo agora Eu vou tirar a satisfação com o Sandega Agora mesmo Ele vai ter que me explicar o... Que barulho é esse Vindo aqui do quarto do Sandega? Sandega? Pera aí, pera aí, pera aí O Sandega tá am... Você tá amarrado, Sandega? O... O que que tá... Meu Deus O que é que tá rolando? Pera aí, galera Sandega tá... O que que é isso, cara? Meu Deus do céu, cara Eu tava te chamando E você não escutava Cara, o que que tá rolando? Eu vim até aqui Porque eu descobri que você Tá namorando com a Love Aí eu entro e tu tá todo amarrado O quê? Namorando com a Love? Como assim? Claro que não Ela que me prendeu aqui Que mané te prendeu Ô Sandega Você acha que eu sou besta? Ai, eu vi a carta que ela te mandou E você aceitou namorar com ela Eu vi a ligação que vocês fizeram E eu sei Você e a Love são namorados E estão agindo juntos contra mim Nossa carta? Ah, pera aí Ela me mandou uma carta Eu até trouxe pra te mostrar Mas eu não aceitei nada, não Cara, eu vou aproveitar Que tu tá amarrado E você vai me tirar satisfação agora mesmo Vai, vamos Vamos com essa cadeira Vamos com essa cadeira Vem, vem, vem Não, 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 calma aí, calma aí Você vai me derrubar Você vai me explicar Eu não sou namorado com a Love Vai me explicar tudinho É, para Por que vocês estão namorando E o que é que tá Ah, enrolando Eu não sou namorado com a Love Sandega Eu nunca achei que você ia fazer isso comigo Mas eu descobri Que você é namorado da Love Meu Deus do céu Cara, você vai ter que estar expulso do canal agora Meu Deus Como é que eu sou namorado da Love Da onde você tirou isso? Por causa da carta? Por causa da... Mano Aqui tem uma carta dela Que ela mandou para o Sandega Escrito Namora comigo sim ou não E olha Onde tá marcado No sim Você aceitou Meu Deus Você não pode ter parado Não pode ter pensado Que por acaso foi ela Que marcou o sim Por que ela ia fazer isso? Ela é maluca por acaso? Você sabe que todas as personalidades Do Usmaio São malucos? Cara Não 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 Mas ontem Eu peguei você Conversando com ela No celular Você falou Tchau Love Tchau meu amor Então indica que vocês estão namorando Conversando com... Eu tava conversando com a minha namorada Seu bobão Você assumiu que tá namorando com a Love Não Eu tenho uma namorada Ela é lá do Rio de Janeiro E eu chamo ela de Love Como apelido fofinho Tu namora? Meu Deus Eu uso aliança sempre Como é que você se diz meu melhor amigo E não sabe nem que eu namoro? Não Eu sabia Mas tu... Não Ele tá namorando com a Love De aliança e tudo Ele admitiu Não é com a Love Eu tenho provas Que eu tenho uma namorada E ela não é a Love Vai mentir Você acha que outra garota É aceitar namorar com você Meu filho Ai a minha namorada é real galera Eu tenho certeza Ó Abre o meu Instagram Você vai ver que eu tenho uma namorada De verdade Ok Vamos dar uma olhada no Instagram do Sandega Pra ver se isso é real Esse aqui é o meu Bauer Shinglau Por favor me segue Pra ficar por dentro de tudo que a gente faz E me ajuda Contra Love E todo tipo de pessoa E... Mano Vamos ver o do Sandega aqui Sandega Bauer Sandega Ok Aqui tem uma foto só dele E aqui... É... O nome dela é Eduarda E ela é minha namorada Pode ver Até marquei em ela Tem um perfil dela e tudo Galera Ai... A gente descobriu a verdadeira Identidade da Love A gente descobriu Ela se chama Eduarda Ai não é a Love Ela é do Rio de Janeiro Era o mesmo exemplo que eu Não tem como Ela tá aqui E sem contar que Ela... A Love gosta muito de você A minha namorada me ama Eu Só eu Ô Sandega Para de ficar inventando Eu... Eu... Eu já entendi Isso tudo foi um teatro Esse papo todo de youtubers Era porque você tá junto com a Love E vocês inventaram tudo isso Mano... Mano, mano, mano Você vai ter que estar expulso do canal Você não bate bem da cabeça E sem contar que eu tenho provas De que quando a Love tava aqui Eu tava lá Eu tenho fotos com a minha namorada De a gente saindo juntos Então não tem como Tá, 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 tá Peraí, peraí Galera, o Sandega tá com uma teoria aqui Ele disse que ontem na ligação Não era ele e a Love conversando E sim ele e a namorada dele Uma outra garota lá do Rio de Janeiro Que ele chama de Love Como apelido carinhoso Ok? Suspeito Mas suspeito ainda foi o fato da carta, né Que a Love real mandou pra ele Ele botou sim Pra namorar com ela Isso tá mais estranho ainda Ele disse que foi a Love que assinou Eu não sei se isso é verdade Outra coisa também Outra coisa também Vamos supor que a Real Ele ontem estava falando com a namorada dele O que impede Dessa garota aqui ser a Love Tudo bem Por mais que você já tenha dado a teoria Que a Love não tem como namorar com o Sandega Pois é uma personalidade Que vai atrás de vários youtubers Pipipipipo E se isso tudo ter sido um plano Orquestrado pela mente maligna do Sandega E sua namorada Eduarda Meu Deus, não é só isso Eu acabei de falar Você sabe a distância do Rio de Janeiro pro Paraná? A gente já repetiu isso milhares de vezes Em vários vídeos Você é burro ou quê? Mano, peraí Eu sei uma prova fundamental Que o Sandega tá junto com a Love Tipo aqui, ó Nesse vídeo em específico Onde a Love aparece Podemos ver um leve cabelo preto Pode ser o cabelo de uma garota com franja Pode ser Ou pode ser o cabelo do nosso amigo Sandega Que também tem franja E tava usando a roupa de Love Que a sua namorada emprestou Algo bom Usa muita teoria da conspiração em um vídeo Mano Meu Deus do céu, eu tô até suando Eu vou chamar a polícia Para com isso Calma, calma Meu Deus do céu, Xinguilão A gente vai voltar no mesmo assunto Viversas vezes Você não tem mais tema pra vídeo, não? Não, cara Tá, 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 tá Tem o fato de eu não ter tema pra vídeo E ficar acusando as pessoas Tem Mas a gente tem que lembrar Todo o mal E tudo que o Bad e o Smile Fizeram nesse canal E com todos os youtubers Vocês sabem que isso aqui Não é apenas um tema de vídeo Vocês sabem que tudo que acontece Pode fazer diferença no futuro Vocês estão comigo Me ajudando em tudo Em todas as teorias Eu não sei mais o que eu tô fazendo nessa lente Eu não sei se eu tô dando zoos Eu tô aproximando Pera aí Então, ok Vamos supor que por coincidência A Love tem um cabelo parecido Com a da namorada dele Vamos supor também Que realmente o Sandega Tem um apelido carinhoso Pra namorada dele De Love também Vamos supor também Que ele não tá namorando com a Love Legal Por que Que a Love Que se diz Amar o Xinglau E pipipipipó Mandaria uma carta pra você A não ser Que todo aquele papo De amar o Xinglau Seja fake Porque na realidade Vocês dois namoram Há muito tempo E ela tava aqui Se declarando pra você E... Detalhe Detalhe O Sandega Se amarrou Sozinho Pra dizer que foi a Love Que tava querendo pegar ele No fim de namoro É obviamente a mentira Meu Deus Só tinha nós dois aqui Tem como eu me amarrar? Não tem como eu me amarrar na cadeira Isso é quase impossível E outra E se a Love Me mandou isso daqui Porque ela tentou uma nova estratégia Ela tava querendo te fazer ciúmes Não conseguiu Pois é Mas aí ninguém sabe o que passa na cabeça dela Não é culpa minha Se isso aqui Se ela me mandou um bilhete Ela também te mandou Não mandou? É... Calma aí galera Vamos voltar um pouco aqui No vídeo a Love Falou comigo Eu também recebo uma carta Muito parecida com a do Sandega Estou chegando do Xinglau Assinado Love Viu só bobão? Isso claramente indica Que ela é maluca Por todos os youtubers E não só por mim Ou por você Isso é normal Normal Aí que tá a mentira A gente descobre que Nesse vídeo em específico Essa carta Quem mandou pra mim Foi o Bad Querendo se passar pela Love Ou seja Ela nunca mandou uma carta Para mim Apenas para o Sandega Indicando Que há um romance no ar Love E Sandega O amor é lindo Não é mesmo? Eu vou até mais longe Nessa teoria A Love pode realmente Estar namorando com o Sandega Sabe por quê? Porque as chances Desse cara ser o Smile É altíssima Meu Deus A gente fez 50 vídeos Falando que eu não sou o Smile E agora você quer voltar Com eu sendo o Smile E eu já provei Que eu não sou o Smile Todo mundo já sabe Os inscritos já sabem Você já sabe Então como é que eu sou o Smile Ele tenta me ganhar Sempre no grito E nunca consegue Aqui as teorias São fortíssimas Primeiramente Algo que indica Que tu é o Smile Meu filho Que indica Galera Você liga Nesse vídeo Aqui ó Achei o quarto do Smile Antes do Smile Virar Love Pipipipipó Olha onde era o quarto favorito Da minha casa Onde o Smile se escondia Estão reconhecendo? Estão reconhecendo Essa porta branca? Sabe quem mais Vem aqui em casa E adora dormir nesse quarto E tem uns gostos Super parecidos Com o do Smile Isso aí O meu melhor amigo Sandega Eu nem Eu nem sei Por onde começar Mano Ou você é o Smile Ou você tá namorando Com a Love Ou os dois ao mesmo tempo Mano Mano Esse vídeo Tá indo longe demais As teorias Estão vindo só Da sua cabeça Eu só durmo nesse quarto Porque é o único quarto Que dá pra eu dormir Que é o único quarto Que tem uma cama Tá Ok Vamos supor Que você não esteja Namorando mesmo com a Love Que eu não tô Você mora no Rio de Janeiro Certo? Aham O Sandega Ficou um pouco Sem aparecer aqui no canal Durante alguns vídeos Que no caso Foram todos esses vídeos aqui Onde o Bad Estava me atacando Por muito tempo Até que meu amigão Sandega Veio aqui me ajudar Como vocês podem ver Mais ou menos A partir desse vídeo Em diante aqui O Sandega Começou a estar aqui em casa E me ajudar mais Vocês sabem Quem apareceu? Love 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 A Love Junto com o Sandega O Sandega falou Que tem uma namorada Lá do Rio de Janeiro Engraçado, né? O Sandega veio do Rio de Janeiro E a Love também Apareceu aqui no canal Ou será que ela veio do Rio de Janeiro Junto com o Sandega? Eduarda! Você é a Love? Você é a Love? Namora com o Sandega Sandega namora com a Love Essa aliança aqui Foi a Love que deu Essa é a identidade dela? É o que a gente vai descobrir Não, é a identidade dela E eu tenho uma teoria Não tenho uma teoria não Eu tenho um argumento muito forte É só você abrir um vídeo Antes de eu estar aqui Que a Love apareceu Seu bobão Tem um vídeo Que a Love aparece E você não assiste os próprios vídeos do canal Tá vendo? Ele não é fã de verdade Tá pedindo pra você se inscrever Isso aí Se inscreve no canal Vamos ver se isso é real Se isso for real Vai quebrar um pouco meus argumentos? Um pouco Vamos ver Tem esse vídeo chamado Olá Love Como vocês podem ver Xinglau Jumbra E Bruna O Sandega ainda estava no Rio de Janeiro Ok E olha só Xinglau Se você avançar um pouquinho o vídeo Olha quem aparece na janela Tá? Tem muita pessoa aqui no comentário Falando pra mim olhar Essa minutagem Peraí Peraí Ok, ok Parece que a Love apareceu E o Sandega ainda estava no Rio de Janeiro Com a namorada dele É, agora você vai falar o que? Que eu tenho poderes de teleporte E eu me teleportei pra cá Me vesti de Love E acabou É isso? Não, não você Eu tava falando que era sua namorada Então minha namorada tem poderes de teleporte Por que você achou que eu tava falando de você? Você tá se entregando? Você tá dizendo que você é Love? Não, por quê? Você se sentiu tão culpado desse jeito, Sandega? Por que está tão suspeito, Sandega? A passagem de avião é muito cara Não tem como eu comprar duas Uma pra mim e uma pra minha namorada Por isso que eu tava aqui E eu tava falando o telefone dela Com ela Porque eu tava com saudade Inclusive se inscreve no canal do Sandega Pra ajudar ele a pegar mais passagens É caro mesmo Por favor, galera E me segue no Instagram também Ok Ok, 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 ok Você tá quebrando todos os argumentos Pode ser Pode ser que você realmente não namore com a Love Pode ser que realmente você não seja Love Pode ser que a Love se apaixonou por você Ela realmente é uma maluca Apenas de Youtubers E se apaixonou por mim também Tanto que ela tava me vigiando desse vídeo É agora que você veio pra cá Ela também tá apaixonada por você E te amarrou E pode ser que agora A gente tá em perigo E a gente pode desaparecer a qualquer momento Porque ela é tipo uma fã muito doida E meu Deus Você calma Calma, a gente tá junto A gente vai se livrar da Love Mas você tem que parar De tirar essas teorias da cabeça De que você é Love Você não é Você é a sua namorada Meu Deus Você tá deixando todo mundo maluco Ô Sandega Se a Love realmente for maluca Apaixonada por todo mundo A gente tá frito Delos Por que você foi me fazer tão bonitão Meu Deus do céu Eu não sei o que fazer Cara Você não é bonito não Cara Cara Se ela realmente Tá pegando Todos os Youtubers Que ela se apaixona Significa que novamente A galera tem perigo O Enaldinho O Natan por aí Todos os Youtubers Que você assiste Não Ela não Ela não ia ser mal Ela não ia fazer isso com a gente de novo Ela não fez nada de errado até agora Ela só foi muito estranha E te amarrou E tá me vigiando nos vídeos Por sorte Nesse vídeo Ela não apareceu Mano Mas comenta Assim Vamos fazer um trato Você Bauer Gang Que assiste nossos vídeos Você que participa De toda essa saga Do mistério maluca Que ocorre aqui Com o palhaço Ismael Fica atento Me conta Tudo de estranho Que você vê Nos comentários Pode colocar aqui Por favor Se inscreve no canal Assim você vai receber Os nossos vídeos Vamos bater a meta De 5 milhões Só confere Se você tá inscrito aí Por favor meu filho E peraí Se acontecer De a gente bater 5 milhões Algum novo vai acontecer Não vai? Eu não faço ideia Da última vez Que a gente começou A bater as metas Do Bad Ele começou a ficar doido E aparece o Alof E dessa vez A gente quase perdeu O canal de verdade Tá Por enquanto a Alof Tá tranquila Ela hoje amarrou o Sandega Pelo jeito Ainda bem que você já acreditou Que eu não sou a Alof E nem a minha namorada É a Alof É Ok Ela já me vigia Mas até aí Ela não fez nada Eu só tenho que ficar atento Com isso Eu vou instalar câmeras De segurança aqui em casa Inclusive Eu comprei mais palhaços Da Deep Web A gente tava fazendo Um quadro aqui no canal Onde a gente entra na Deep Web E tenta comprar palhaços Porque a gente viu que lá Meio que dá pra alugar Alguns pra vir pra sua casa Que é o Billy O Billy a gente derrotou Mas dessa vez eu comprei outro O palhaço Glutão Fica atento no canal Porque ele vai chegar A qualquer momento Vamos descobrir O que é que tá rolando Com esses palhaços malucos Não tem nada a ver Com a Alof Nem o Smile Mas é Só porque isso me deixou Muito curioso E Sandega Você conseguiu Você conseguiu provar Seus argumentos Você realmente Parece Não está namorando a Love E eu espero Que bom né Eu apresentei argumentos válidos Você tava apresentando Só argumento ruim Ok Eu vou fazer o seguinte Eu vou te desamarrar Mas Daqui a algum tempo Pra ter segurança Galera Eu vou olhar o celular De toda a Bauer Gang Da Fernanda Do Sandega Do Jumbra Pra ter certeza Que eles não tem relação Nenhuma Com a Love Então eu vou olhar a galeria Vou ver os vídeos Que vocês tem escondido Porque vai saber Se alguém não namora a Love Ou é a Love E tá lá Tira uma selfie Então eu vou olhar Eu não deveria até avisá-lo Porque vocês podem apagar tudo né É É Eu vou olhar agora mesmo Não 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 Por que você tá tão suspeito Não é porque É que meu celular Tem várias coisas pessoais Minhas Sandega Não Não é nada Não é nada Eu não vou te desamarrar Sandega Por que você não quer Que eu olhe o seu celular Porque tem várias coisas minhas Tá Tem eu fazendo dança No tiktok É isso que você queria É isso É isso que você queria Que eu fizesse Eu não vou te desamarrar Hoje Sandega Não Você não vai me deixar Amarrado aqui Fica atento aqui no canal O vídeo Olhando o celular Do Sandega E da Bauer Gang Vai acontecer Muito obrigado por assistir até aqui Muito obrigado por acompanhar a gente Em toda essa zona mistério Que tá Que misteriosa Que tá rolando aqui Se inscreve no canal E compartilha Pra todos os seus amigos Gente A Love Apareceu E ela é mais perigosa Do que a gente pensa Tchau Me desamarrar Não E ela é mais perigosa 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 E ela é mais perigosa